O Samuel Santos, que é muito rápido, já está de volta do centro de Ribeirão Preto para falar do transporte público. Samuel, como é que está a movimentação aí hoje? Sou rápido, mas não estou sozinho, né, Rafael? A gente conta com os companheiros aqui que ajudam a gente a sempre chegar na hora. Aqui o movimento é o mesmo dos últimos dias. Muita gente precisando pegar o transporte público e poucos ônibus, porque a frota continua reduzida. Mesmo fora do horário de pico, olha só, Humberto Caldeira vai mostrar para vocês. Olha quanta gente que precisa pegar o transporte aqui no centro da cidade. Essa aqui é a Rua América Brasiliense, um dos pontos mais movimentados. Aqui passam linha principalmente, passam linhas da Zona Leste, Parque São Sebastião, Lagoinha, entre outros bairros. A gente tem sempre conferido os horários disponibilizados pelo consórcio pró-urbano para sentir essa diferença da frota reduzida. Olha só, Humberto vai mostrar para vocês, olha o centro Bom Pastor, 102 minutos de espera. É muito tempo num ponto de ônibus. Ipiranga, Vila Branches, 34 minutos, um pouco menos, mas não é o ideal. Parque dos Servidores, 30 minutos. E o outro, se a pessoa perdesse de 30 minutos, vai passar daqui a 80 minutos. É muito tempo de espera. É isso que a gente tem acompanhado todos os dias, reclamação da população. E você, telespectador, aqui agora a gente não consegue muita aglomeração porque justamente não é horário de pico. Os horários de pico são mais no início da manhã, começo da noite, fim da tarde. Se você, telespectador do Jornal da Clube, passa por aglomerações, tem medo de se infectar pelo novo coronavírus por conta disso, mande seu vídeo ou foto para o nosso WhatsApp. É o 99723-7684. Vou repetir, 99723-7684. Estamos abertos a receber sua denúncia, estamos abertos a exibir o seu vídeo. Vamos mostrar, continuamos acompanhando essa situação tão drástica aqui em Ribeirão, né, Rafael? Tantas denúncias, processo na justiça, pedido do Ministério Público e a frota continua reduzida desde o início da pandemia. Lamentável. É, lamentável mesmo, situação muito difícil realmente. Vamos reforçar então o telefone 99723-7684. Pode mandar o vídeo para a gente que a gente mostra a situação de quem depende do transporte público em Ribeirão Preto. Samuel, a gente falava durante toda a semana, estamos falando, né, durante toda a semana, do risco dentro do transporte público que os motoristas também estão sofrendo, né? Isso já é realidade em Ribeirão Preto. Exatamente, Rafael. O número preocupante, sete motoristas já foram diagnosticados com Covid-19, sete motoristas tiveram resultado positivo e, olha, eles passam muito risco todos os dias, porque não tem uma higiene necessária, não tem o álcool gel ali na mão. Às vezes eles têm e o passageiro não tem. E tudo isso já é alvo do Ministério do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho pede explicações do consórcio pró-urbano neste momento. O consórcio pró-urbano vai ter que explicar por que a carga horária foi mantida, só que o salário dos motoristas foi reduzido. Esse grande risco de infecção pelo novo coronavírus que eles estão sofrendo, entre outras coisas. Tem matéria completa da Ximene Osório, nossa repórter. Daqui a pouco ela traz todas as informações sobre mais esse caso do transporte público de Ribeirão Preto. É com você, Rafael. Pois é, os trabalhadores também correndo risco junto com os passageiros, né? Inadmissível essa situação. Daqui a pouco a gente volta a falar com você, Samuel. Obrigado pelas suas informações. Obrigado por assistir.